E aí, rapaziada, mano, é o seguinte, hoje vou te passar, mano, uma skin foda, irmão E você vai gostar muito, mano, porque ela é uma casal, então as meninas também vão gostar, rapaziada Então, ela é uma skin de ralinho, mas eu não queria postar de dar rolinho, porque sai como que é, né Minha mãe, ela é muito desses bagulho assim, não, porque ela acha que não é coisa de Deus, tá ligado E você já deve entender, né, eu não quero fazer nada por mal, não, né, família E essa, como que é minha mãe, né, fazer o que, né Então, rapaziada, eu vou postar um dia, então, eu vou passar numa skin, mano Que todos acham legais, que não seja de ralinho, né, porque senão eu vou estar festejando também desse ralinho, né Mas eu não tô nem afim desse ralinho, vou passar dia primeiro, rapaziada Mas, agora, mano, é, vou mostrar pra vocês a skin pra vocês de ralinho, mano E eu vou te mostrar aqui agora, nesse instante, agora, um segundo, dois segundos E aqui está a nossa skin, família E essa é a nossa skin de ralinho, mano Ralinho não, né, minha mãe pode nem saber isso aqui Então, essa é a nossa skin, mano, que vai ser do Chucky Como tu já deve saber, né, Chucky é um bichinho, que é uma boneca aí Que ninguém gosta dele, né, porque ele é um pouquinho mau Mas, pessoal, ainda vai ser do ralinho, tá Vou te passar aqui uma skin, essa e uma feminina, mano Que eu vou te mostrar aqui agora, hein, que também tá linda, mano Vocês vão gostar também E vai ser uma versão de graça também, né Porque sabe o que é, né, tem gente que não tem os acessórios, né E eu não posso fazer nada, porque eles que não tem acessórios Mas vou ajudar um pouco, né, rapaziada Mas não precisa se preocupar que o pai aqui tá foda, irmão Vocês vão gostar muito Entre a skin de graça e entre a skin com robôs Que precisa desse acessório assim Desse bagulho aqui, desse bagulho aqui Da cabeça de bochecha E o resto Pode ficar suave Então, vou te mostrar aqui a skin feminina Pra você já ficar sabendo qual é a skin, né Porque eu já mostrei a feminina agora, né Igual eu vou te mostrar agora a feminina Não, calma aí, não é a skin não E aqui está, mano, a skin feminina Que tanto nós esperávamos Porque já vai fazer o bom tupi que nós estamos fazendo sem skin, né, rapaziada Mas bora te passar uma skin de... Queria, rapaziada Não é mandeira, tá, rapaziada Só avisando Eu sou o que eu comandrei Porque é mais fácil de vocês estarem encontrando, família Mas bora o que interessa mesmo E bora passar logo essas skins aqui Que eu te mostrei aqui nesse vídeo E bora só chegar com uma espécie Um pouquinho da masculina, né Pra vocês já ficarem sabendo Como é que elas parecem juntas E aqui está, mano Nossa, a skin fica desse jeito mesmo Assim, eu coloquei esse... O chapéu dela está meio diferente Porque, mano, fica perfeito não, mano Com esse boneco, tá ligado A skin não fica bonita Mas vamos fazer o bocinho pra ficar bonito, né Então vai ficar assim mesmo Agora eu vou te passar a primeira skin Vamos fazer a skin feminina primeira Se você querer pular É só pular Vou deixar uma marcação aí Onde eu vou fazer a masculina Deixa eu já mandar aqui pra vocês Isso em relação, né Aro de prata maior Vai ser o brinco dela, né Aqui está Agora o próximo acessório Vamos fazer... Bora ver O próximo acessório, mano Vai ser em código Vou te passar aqui Que fica bem aqui E em D E vou mandar aqui 6155494807 Enter Que vai ser o chapéuzinho na cabeça dela Próximo nome vai ser Red Valentina Só vou colocar Red Valentina Bora ver Bora ver Bora ver Bora procurar Agora é achar o processo Procurando Aqui, aqui achei Será que deu pra colocar? Não Pronto, agora vai Agora o próximo nome vai ser Bora ver O próximo nome vai ser Menina Fofa Blush Freo Vítico Vamos colocar Vamos procurar agora Agora é essa parte que vai ser complicada E meninas Já avisando pra vocês A versão de graça, mano Essa Esse rosto aqui tá familiar Já se você quer colocar de graça, né Porque nem todo mundo tem isso aqui, né Vou colocar já logo A que eu quero, né Que é essa daqui mesmo Bora ver É essa aqui mesmo Agora o próximo vai ser Bora ver Já essa, mano Vai ser a blusa dela Que vai ser Blusa Chucky Bora ver Bora ver Não é essa Não é essa Essa daqui, né É essa aqui mesmo Se você Se causa o seu nome Aparece só Coloca a tia aqui mesmo, né Agora o short vai ser Azul Short Azul Vamos colocar blue lá Porque tem uns nomes Que não vai Porque esse tá português Short blue Agora vamos procurar A certa Que nós queremos Ou esse Ou esse daqui Qual você acha mais bonito Acho que vou deixar Esse daqui mesmo Então O próximo nome Que vai ser Que vai ser Cabelo liso Corto loiro Que vai ser o cabelo dela, né Aqui a chão de primeira, né Ainda bem Glazes de olho de gato White Vamos colocar Olho de gato Baixo Vou colocar baixo aqui Bora ver Ah, e agora vai na família Qual o próximo nome Vai ser Vai ser Cílios Extreme Vamos procurando É esse daqui Só que versão preta Vamos colocar o próximo Que vai ser Que vai ser Em código Que vai ser Bora ver o código Vai ser 944 973 4252 E enter E esse é o código, né Como você pode ver, né Igual próximo Vamos ver se Bora ver Tá quase terminando Nessa esquina Qual o próximo nome Que vai ser Colar inicial M Vamos procurando É possível Que esse aqui também Não parece Ah, não Não Pelo mais de Deus Não 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 Colar inicial M Cadê família Igual não tá parecendo Família O que nós tá procurando Cara Não é esse Porque esse aqui é muito grosso Com Vamos colocar Esse daqui mesmo Igual Vamos passar o próximo Que vai ser Então O próximo nome Vai ser Corrente de pérola Em ombro esquerdo Só vou tirar esse 3.0 Porque dá a hashtag, né Corrente de pérola É esse aqui mesmo Vou passar o próximo nome Que vai ser Então O próximo nome Vai ser Corrente de pérola Em ombro direito Tira esse 3.0, né Pronto E aqui Está pra mim, né Agora, mano Estamos Quase terminando Esse aqui, mano Faltamos Algumas Acessórios Que falta Uma pérola Mas Vamos ver se coloca depois Vamos fazer o seguinte Vou deixar esse colar De mão, né Porque Já procuramos demais Bora Colocar já O poteu Esse aqui, né Porque Estamos Rolando demais Procura esse colar Vamos passar Próximo Nomes Que é Da masculina, né Passar pra outra câmera Então, Flamengo Estamos aqui na câmera Do masculino, né Deu nem pra mudar o dia, né Porque A conta acabou saindo Então Não tem como Deixar ela O tempo parado, né E Nem deixar nublado Agora, mano Vamos fazer assim Vamos passar pro Acessório, né Vamos só tirar Cada acessório, né Bora tirar um Tira, 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 tira Então, fomei Até anoitecer aqui, mano Porque eu tava fazendo Um bagulho aqui Mas Bora passar De volta pra nossa skin Que vai ser o próximo Vai ser Que vai ser Fone de ouvido De serviço secreto Bora ver Que vai ser fone de ouvido dele, né Bora ver, bora ver, bora ver Procurando, procurando Bora colocar esse daqui Mas tem mais outro, cara Vamos ver É, vamos deixar isso aqui, então Agora, o próximo vai ser Vai ser fone bluetooth Bora colocar, né Pausei esse caso Pra você não conseguir Já Saber o nome Aqui, achamos pra nós Então o próximo vai ser Já o próximo vai ser Encódio Vou mostrar aqui Pra tu agora Aqui vai ser 124-231-0-60-423-391 Colocar enter E vai ser o bonézão dele, né Agora o próximo vai ser Vai ser O brinco Diamonds XL Aqui Nem pareceu brinco, né Família Agora, já o próximo Bora ver Agora, o outro nome Vai ser camisa Chuck Só vou tirar essa camisa Porque às vezes Ele não cabe dentro de primeira, né Chuck Aqui, achamos pra nós Agora, o short, mano Aqui vai ser Chuck Só tirar esse short, né Pra dar de primeira, né Chuck Aqui, achamos pra nós Agora, mano Vai ser O próximo nome O próximo nome vai ser Punkcheck Peço o nome do Shrek Quem nunca assistiu Não é o Shrek Punkcheck Agora, vai ser Esse aqui de primeira Ainda bem Agora, o próximo nome vai ser Bora ver Agora, mano Vai ser o cabelo Que vai ser Louros Like Back Wtp Colocar pra nós E aqui de primeira Pra nós Agora, o próximo nome vai ser Bora ver Vai ser Got Leite Tht Estilizado, mano Sem inglês não Tá, família Acho que deve estar errado Bora colocar enter E vai ser O bigodinho dele Mais Esse aqui Pronto Achamos pra nós Agora, o próximo nome vai ser Bora ver Vai ser Cunting Bora ver Aqui pra nós Agora, mano O próximo nome vai ser Tactical Glazers Não sei se tá certo o nome, né Se falei certo Agora, vamos colocar Enter Que vai ser Bora ver Um head Bora ver Aqui Achamos Fui Quase deu errado É isso aqui, família Agora, mano Estamos quase terminando a skin, mano Só falta uma coisa Só falta só uma coisa Que é seu like, mano Dá aquele likezão, mano Pra dar Fortalecido aqui Nosso canal, família E vamos Terminando A nossa skin Por aqui, família E Nossa skin masculina E feminina Está pronta Agora É só você usar E ser o melhor gato Do servidor, né, família Acabou o Halloween Acabou, mas É, não deu pra passar Porque era Halloween, né, família Halloween Minha mãe Não crê que não é de Deus Não, tá, família Desculpa aí Mas é É o seguinte É assim mesmo Agora, mano Já que terminamos Nosso vídeo, mano Vamos ficar por aqui, mano E até a próxima Obrigado por ter ficado por aqui E falou